Olá, hoje vamos abordar aqui uma solução tecnológica desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente, chamada de Ambtec Agro. É um programa que tem a finalidade de avaliar impactos ambientais a partir da alimentação de dados em uma planilha, em uma matriz. Como vocês podem observar aí, essa solução tecnológica, ela permite a partir de sete aspectos essenciais da atividade, vislumbrar qual a produção de impacto ambiental e em seguida você pode produzir aí suas medidas mitigatórias. Então, é uma solução tecnológica para avaliar impactos ambientais, onde os aspectos essenciais de avaliação são uso de insumo e recursos, qualidade ambiental, respeito ao consumidor, emprego, renda, saúde e gestão da administração. Então, observe aí que você vai alimentar os dados da sua atividade e a partir dessa alimentação o programa lhe dá uma possível, um possível impacto ambiental e a partir disso você vai analisar quais são as suas medidas para minimizá-los. Então, acessem, façam download e espero que gostem do programa.